Pelo visto nenhum mano consegue usar esse caderno por mais tempo Que esse garoto Porém pela sua mente eu coloco O seu nome no topo Abaixo de light, mas acima de todos O seu nome Tá sujo no Serasa Em que me responda alguma coisa Porque eu não fui condenado Rara o seu casamento Se até o Blaze foi chamado Será que você entende O que você fez Eu juro que quando for o dia do meu Também não te convidarei Vai ter teu Blaze o dar O Luba será chamado Farei questão que até o DT Esteja lá do meu lado Lucas vai me abençoar E a curtição será longa Mas sabe quem não vai tá O Henrique Mendoza